o canal literamate raciocínio lógico matemático no ar com vocês o professor e w a resolvendo questões de matemática de raciocínio lógico e também questões de é informática no caso hoje hoje vem trabalhando questões da banca e decã já sendo a nossa primeira aula né a primeira resolução de questões especificamente para o concurso da prefeitura de salvador prefeitura de salvador ali sabe ficar salvador alice mas não tem nem noção de que salvador e qual é o brasil e constado minas gerais não olhe salvador fica na bahia eu tinha lista de apoiar dar uma audiografia porque eles precisa então é voltar pra prefeitura de salvador na bahia não é minas gerais na bahia é como a gente olha e vê os cargos de nível médio e nível superior com raciocínio com raciocínio lógico né e o mesmo assunto é que é princípio fundamental da contagem então a gente trabalha para os dois níveis superior nível médio médio nível médio superior beleza então você está ajudando aí conhece quem tem estudando para esse concurso ou para um concurso organizado para a banca e decã já avisa e compartilha é mande o link do nosso vídeo e venha com a gente aí deixa o like se inscreva no canal e vamos que vamos resolver questões já voltar para esse assunto depois claro de acordo com a pedida com a solicitação e com a demanda a gente vai fazendo outras questões desse e outros assuntos questão a primeira questão que vai trabalhar com e decano de 19 considerando os algarismos 1 2 3 5 7 9 quantos números pares que números pares podem se formar com cinco algarismos aí diferentes presta atenção ele pode pedir tantos algarismos diferentes outros algarismos distintos tem problemas para utilizar a palavra distinto que é a mesma coisa distinto e diferente eles elas são palavras sinônimas beleza então aqui ele quer com 5 algarismos diferentes beleza e nós olhando nós olhando é os algarismos dados nós temos aí um 2 3 e o 5 o 7 o 9 temos 6 algarismos se ele quer formar com 5 algarismos diferentes faz isso aqui ó faz 5 tracinhos aqui ó e para colocar os algarismos 3 4 5 beleza princípio fundamental da contagem tá conforme pela capinha aí do nosso do nosso vídeo da sala bom é ele quer ele exige aqui ó ele exige que seja seja sejam números pares tem que separar e para separar meu amigo minha amiga ele tem que terminar em par e a olhando 1 é pá não o 2 é pá beleza o 2 ele é pá o 3 é pá não 5 7 9 não então a gente chega à conclusão que só pode terminar com 2 terminar e terminar e terminar com o 2 logo eu só tenho uma possibilidade aqui no final de utilizar é o algarismo 2 só no final eu vou usar o algarismo 2 nesse final esse final não vou usar nenhum outro algarismo só o 2 porque se eu botar 1 o 3 o 5 o 7 ou 9 qualquer um dos números que eu montar de 5 algarismos ele vai se formar vai se tornar ímpar então a gente não o problema que é pá então colocando aqui o 2 fixei então eu tenho uma possibilidade beleza aí sobram aí 1 3 5 7 9 só vão 5 algarismos então para começar não número não interessa eu tenho que 5 possibilidades como ele quer algarismo diferente eu já usei 1 3 é 1 3 5 7 9 beleza eu já usei o 2 no final que eu fico que eu fico ele lá eu já usei um dos 5 ali no começo agora não posso dar 5 de novo ou 6 6 eu não posso porque já usei o 2 no final 5 eu não posso porque 5 algarismos porque eu já usei mais 1 para começar agora restam 4 algarismos depois vai estar somente 3 depois somente 2 pronto e 1 que resta é o final é o é o 2 lá fixado só tem uma possibilidade que você vai fazer vai multiplicar todo mundo aqui e multiplicando 5 vezes 2 5 vezes 2 5 vezes 4 perdão vai dar 20 20 vezes 3 60 vezes 2 120 vezes 1 fica no 120 logo a gente vai ter 120 maneiras de montar 5 algarismos que sejam pares com aqueles 6 números dados gabarito letra B B de Brasil beleza bora então para a segunda questão próxima questão próxima questão e decando 2019 considerando os dígitos 0 1 2 4 6 e 9 quantos números de 3 algarismos vamos sublinhar aqui podem ser formados com esses dígitos presta atenção aqui tem duas coisas importantes primeiro claro que ele pede 3 algarismos né 1 2 2 3 3 tracinhos só que ele fala pode ser formado com esses dígitos ele não fala algarismos distintos em momento algum se ele não falar distinto não tem exceção se não tem exceção tanto faz eu repetir como não repetir então é se eu usar tipo 2 lá no meio posso usar o 2 de novo contar com ele beleza posso contar com ele que ele fala algarismo então não precisa ser distinto agora o que eu vou ter que ter atenção é o seguinte eu não posso eu não posso de maneira alguma começar com o número 0 não posso por quê? porque o 0 iniciando qualquer número ele não conta como algarismo né 16 0 16 dá no mesmo então aquele 0 ali é nulo beleza? então eu não posso iniciar com 0 logo eu tenho lá quantos algarismos foram dados tenho 1 2 3 4 5 6 onde desses 6 vão ao 0 então eu não vou poder usar o 0 aqui eu vou poder usar qualquer um dos 5 algarismos beleza? então aqui usei qualquer um dos 5 restam quanto? restam 6 eu posso inclusive utilizar o que eu já utilizei aqui no começo e também posso utilizar o 0 então eu posso utilizar qualquer um dos 6 algarismos depois como ele não fala que tem efeito distinto né então eu posso usar também qualquer um dos 6 novamente pronto questão aí entendeu isso aí é só multiplicar agora 5 vezes 6 30 30 vezes 6 dá 180 nós temos o gabarito letra B de Brasil de novo show? vamos embora então para a próxima questão sem perder tempo né é uma determinada prova de um concurso público possui 5 questões de assocínio lógico vamos prestar atenção a sair né é cada uma dessas questões possui possui 5 itens a analisar 5 questões de assocínio lógico e cada uma 5 itens a analisar que devem ser julgados como corretos ou incorretos de quantas maneiras um candidato pode responder essas 5 questões considerando respostas aos itens como corretos ou incorretos então se liga aqui vamos imaginar o desenho aqui ó primeira questão aqui ela tem 5 itens a analisar pode ser a letra A pode ser a letra B pode ser a C pode ser a D pode ser a D ou pode ser a E beleza? beleza a questão 2 também vai ser a mesma coisa vai ter vão ter 5 possibilidades ali de marcar a alternativa correta né A ou B ou C ou D ou E então a terceira também a quarta também isso se chama o que eu estou fazendo aqui árvore das possibilidades que está dentro do assunto também princípio fundamental da contagem só que eu isso aí pegou ali então eu tenho aqui na primeira questão ó são 3 são 5 questões tá 5 tracinhos aqui na primeira questão eu posso marcar qualquer um dos 5 itens A B C D ou E beleza? na segunda questão qualquer um dos 5 itens A B C D ou E na terceira questão qualquer um dos 5 itens A B C D ou E na quarta questão 5 5 itens ou A ou B ou C ou D ou E e na quinta questão qualquer um dos 5 itens A B C D ou E se eu for desenhar aqui você ia ver a primeira ali tem 5 opções a B C D é a segunda a B C D é a terceira a B C D é a quarta e a quinta também basta agora você multiplicar princípio fundamental da contagem multiplicou percebe que é só a questão aqui é interpretar o problema e depois você utilizar o que ele tá querendo aí que tá no conteúdo programado da sua prova tanto nível médio como nível superior então vou multiplicar aqui ó 5 vezes 5 eu já sei que dá 25 vezes 5 dá 125 vezes 5 aqui vai dar 625 625 vou botar aqui 625 e vezes 5 que é esse último aqui aí vai fazer a continha dá 5 vezes 5 dá 25 sobe em 2 5 vezes 2 dá 2 e 12 sobe em 1 5 vezes 30 com 31 3.125 maneiras que o candidato pode responder essas 5 questões considerando as respostas os itens como correto ou incorreto aqui a gabarito é a letra d de deus abençoe no dia da prova hoje todo dia e sempre amém se embora aí para a próxima questão lembrando deixa o like que deixou que chegou agora chegou no começo se inscreva no canal é de graça não precisa fazer cadastro nenhum não precisa deixar nenhum dado pessoal seu não precisa pagar nada só você clicar em inscrever-se e depois clicar no like aqui beleza se embora para a próxima questão próxima questão aqui é boa ruim uma bandeira aqui 2023 uma bandeira com sete listas em branco deve ser pintada temos 11 cores cada lista deve ter uma única cor uma cor usada não pode ser reutilizada você não pode repetir as cores de quantas formas essa bandeira pode ser pintada imagina aqui ó vão fazer o esboço do desenho da bandeira aqui ó tem uma lista duas listas três listas aí quatro lista né cinco listas seis listas sete listas é digamos aqui seja a bandeira por exemplo se você usar aqui a cor azul e não pode mais azul você vai poder usar o que só uma outra outra cor que seja azul aí você usa aqui o amarelo você não pode mais usar amarelo aí você pode usar o que o verde mas não pode mais repetir o verde você pode usar o que o preto enfim você não vai repetir mais as cores como também você pode utilizar essa bandeira começar utilizando a cor preta aí vai ser uma outra bandeira quando você começa com a cor preta lá em cima mesmo que você repita as cores de baixo a bandeira ficou diferente né que o preto está em cima não está mais no meio não está na segunda posição não está mais na terceira posição enfim isso aí nós podemos usar princípio multiplicativo então a bandeira tem sete listas uma duas três quatro cinco seis sete eu tenho 11 cores disponíveis tenho 11 cores eu posso usar qualquer uma das 11 cores aqui ó não posso repetir mais a coisa que eu usei aqui usar cinco cores agora é só multiplicar princípio multiplicativo de novo né agora é só multiplicar aqui acho que estou então agora vou multiplicar aqui ó botar um sinalzinho aqui de igual né vou fazer aqui embaixo tá aí você pode multiplicar como você achar melhor eu posso por exemplo começar aqui ó com por exemplo 5 vezes 6 30 30 30 vezes 7 3 vezes 7 21 30 vezes 10 né 10 10 alto aqui no 10 aí vezes 8 para te fazer continha já né 10 10 vezes 8 aí vou ter que 8 vezes 0 0 8 vezes 1 8 vezes 2 16 dá 1.680 aqui eu tô em 1.680 vezes 9 eu fazer a conta aqui ó vezes 9 vezes 9 vezes 0 0 9 vezes 8 72 sobe 7 9 vezes 6 54 com 7 61 sobe 6 9 vezes 1 9 com 6 15 15 15.120 aqui ó 15.120 vou multiplicar agora por 11 logo então 15.120 vezes 11 eu vou ter que um vez 0 0 vezes 12 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 13 15 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 aí eu já tenho 166 mil aqui ó 120 120 só que falta que eu multiplicar pelo 10 basta eu acrescentar um 0 aqui puf então de trás para frente 3 em 3 eu separo eu vou ter aqui como resposta ó 1 bilhão 6663 mil e 200 esse aqui é o nosso gabarito logo vou marcar a letra B de Brasil de novo tá uma questão bacana de princípio que não tava contagem lembrando que não pode pichar as cores é uma questão que não é difícil tranquila é só fazer a continha certinho que dá certinho próximo a próxima questão próxima questão essa aqui decana 24 fresquinha né desse ano prefeitura João pessoa a quantidade de anagramas que podemos escrever com a palavra ventilador começa com a letra a e termina com a letra é de bom gente é o a a banca ela coloca princípio fundamental da contagem né ventilador ou no caso de ador aqui tá pedindo o que quantidade de anagrama claro que foi na tela contagem né e tem vou estar embutido dentro de análise combinatória e não tem análise combinatória no edital tem probabilidade mas tem princípio da contagem tá então aqui vou usar o que eu peguei essa questão para você ver como a gente monta comum né a banca cobra pode cobrar tá e como a gente vai fazer o princípio multiplicativo aqui beleza o princípio da contagem tá ok então vamos lá o que ele nos deu e pega na gramas que pode ser montado o que é na grama na grama são palavras com sentido ou sem sentido que pode montar utilizando todas as cores de uma palavra por exemplo aqui ó eu tenho a palavra que amor por exemplo né aí eu posso montar começar a com a depois usar por exemplo o m e trocar aqui o r o o que é um anagrama posso ao contrário roma que amor contrário posso usar começar com o ok e aí usar a mr enfim isso aqui são anagrama mas tem mais aí com a palavra pode criar então aqui com a palavra ventilador a primeira coisa a se fazer é contar o número de letras eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez vou fazer dez tracinhos aqui dez tracinhos para posicionar as letras um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez né três seis dez ok só que tem uma restrição aqui ele quer anagramas começam com a letra a e terminam com a letra e é eu tenho quantas letra e ventilador tem só uma então tem que começar com a a então aqui eu só tenho cadê uma possibilidade que é só usar o ali eu já vou fixar isso aí e tem que terminar com é eu tenho quantos é aqui na palavra ventilador tem uma também aqui eu fixo é só posso usar aqui é só posso aqui a colocar no meio ele ele pode fazer permutações tranquilamente tá vamos lá é eu tenho dez dez letras ali já utilizei duas a gente tem que ficar fixa começar com a e terminar com é sobram oito aqui eu posso usar o que oito letras beleza pode usar oito letras é depois usei aqui mais uma letra eu vou utilizar aqui sete letras depois aqui só seis letras cinco letras quatro letras três letras duas letras e também uma letra que é como supor dessas oito escolhi o verde ventilador aí das sete escolhi o n das seis escolhi o t das cinco escolhi o i das quatro escolhi o l das três escolhi o d das duas escolhi o o e das um da única que falta escolhi o r e como falei tem que finalizar com é e terminar com e iniciar com a aí é só uma possibilidade beleza aqui então aqui agora eu fazer o que eu vou ter que multiplicar usar o princípio multiplicativo aqui beleza princípio fundamental da contagem então aqui eu vou ter o que eu vou multiplicar aqui ó os um um vezes qualquer coisa é um já vou ignorar ali três três linhas ali que é tudo um né então comecei a fazer minha conta aqui ó vou começar por aqui cinco vezes quatro da vinte vezes três sessenta vezes seis três sessenta vezes dois o dobro setecentos e vinte agora tem que fazer conta né aqui eu já tenho setecentos e vinte aqui ó setecentos e vinte para multiplicar por oito vezes sete que é cinquenta e seis então multiplicar por cinquenta e seis aqui tá então aqui eu vou ter c vezes zero zero c vezes dois doze sobe um c vezes sete quarenta e dois com quarenta e três agora multiplico cinco por cada algaritmo acima cinco vezes zero zero vezes dois dez sobe um 50 35 com 36 mas vai somar aqui para encontrar o resultado zero dois três seis mais quatro dez sobe um umas três quatro então aqui o resultado de anagramas é quarenta mil trezentos e vinte né quarenta mil trezentos e vinte então eu vou ter como resposta a letra deixa eu marcar aqui de vermelhinho ó letra de de deixa o like não se esqueça tem mais questões ainda tá quarenta mil trezentos e vinte a quantidade de genogramas que eu posso permutar é posso utilizar ela dizendo permutar é utilizar a palavra ventilador porque o a e o etno permuta eles ficam fixos ali show aí simbora para a nossa sexta questão próxima questão questão de decano de outro a questão foi para câmara de nova europa alícia sabe onde fica a nova europa sei aonde nos estados unidos não a banca ela organiza questões no brasil como é que você vai falar que é nos estados unidos nem se fosse você falasse pelo menos na europa na espanha na itália não poderia mas estados unidos na média na europa é em são paulo nova europa em são paulo então vamos lá vamos esquecer ver essa garrafa que ali se cometeu e vão continuar aqui com os algarismos 1 2 3 4 5 6 são seis algarismos é sem repeti-los então eu vou aqui ó eu vou sublinhar tá podemos escrever é n número a quantidade eu não sei né em números de 3 3 algarismos 3 algarismos maiores 420 então seja números com 3 algarismos que sejam maiores 420 e quer saber o valor de n ou seja n é escrever n números n números é o que a quantidade de números beleza então presta atenção que tem as restrições olha só vou escrever aqui só para você entender eu posso começar com um não porque se eu escrever um botar o 6 e o 5 o 65 é menor 420 se eu começar pelo 1 não dá então um aqui eu não vou utilizar para começar então botar aqui ó os que eu não posso começar é com um com o dois eu não posso começar porque ficar 200 alguma coisa e isso aí é é menor 420 não dá com 3 eu não posso começar com 3 porque porque o 3 a 13 trazendo alguma coisa 3 alguma coisa é menor 420 então não posso aí só vai 456 oba então eu tenho aqui é mas eu tenho aqui uma restrição restrição eu posso começar qualquer um eu posso começar qualquer um desses mas o 4 desde ó 4 começar com 4 botar aqui começar com o 4 com o 4 tá eu tenho eu tenho uma restrição eu tenho uma possibilidade desde que o próximo número não seja 2 porque se eu começar com 4 ó vai ficar 4 2 não 2 não perdão 1 desde que o próximo não seja 1 perdão aqui 1 né que 400 por exemplo 15 412 416 416 são números menores que 420 que é maior maior tá então começa com 4 desde que eu não use esses carinhas ali depois essa segunda casa aqui algarismo né casa essa casa aqui eu não posso caso decimal utilizar nem fizer o 4 ali uma possibilidade tô trabalhando só com 4 beleza ó iniciando com 4 iniciando com o 4 beleza esses aqui não podem já arrisco isso aqui não pode a segunda aqui ó a segunda aqui eu não posso utilizar aqui da segunda casinha o 1 porque porque como falei 415 12 e 16 não rola vai ser menor que 420 tem que ser maior então eu não posso utilizar a segunda o 4 porque eu já utilizei ele fala sem repeti-los então aqui eu não posso usar nem 4 e nem 1 posso utilizar o 2 posso posso utilizar o 3 posso 4 não porque eu usei comecei com ele então 4 não pode o 5 pode e o 6 pode então eu tenho 4 possibilidades aqui ai eu vou andar assim é aí digamos que eu utilizei por exemplo ali o 2 nessa segunda casa aqui eu utilizei o 2 beleza então como eu não posso repetir eu já não posso utilizar o 2 e não posso utilizar o 4 na última mas e o 1 eu posso porque aí por exemplo vamos supor que eu utilizei aqui um exemplo tá aí eu usei o 4 aqui usei o 2 aqui se eu usar o 1 aqui 421 já é maior então eu posso utilizar aqui ó o 1 é por exemplo se eu usei o 2 por exemplo eu vou utilizar o 3 o 4 eu não posso porque eu comecei com ele eu posso usar o 5 eu posso usar o 6 tem mais 4 possibilidades acabou então é 4 possibilidades né 4 né 4 4 4 tá certinho temos 6 logaritmos ali eu tenho posso começar com 4 ali para ficar mal 420 tá aí depois eu não posso repetir nem o 4 nem posso utilizar no segundo ali na segunda casa o 1 mas posso usar o 2 o 2 o 3 o 5 o 6 são 4 possibilidades ok e na última se eu já usei o 4 no primeiro e utilizei um desses ali né restam 3 mais o 1 que eu não poderia utilizar na segunda casa restam 4 então aqui começando com 4 eu tenho essas possibilidades aqui agora basta multiplicar aqui ó tá tem que ser maior que 420 eu vou multiplicar ali presta atenção e vai dar 16 você vai levando não tem 16 ali claro que agora vamos fazer o que os números que iniciam com 5 porque começando com 5 pode ser qualquer número que vem depois vai ficar maior com 120 então começando com 5 iniciando com 5 iniciando com 5 é óbvio é óbvio que eu vou botar o 5 né começando com 5 eu tenho uma possibilidade que é o 5 quem eu vou botar depois vai fazer a diferença então eu posso botar o 1 o 2 o 3 vou botar aqui ó ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 6 eu tenho ali 3 5 possibilidades tcharam aí se eu usei o 5 lá e usei por exemplo 1 aqui somente está com 4 possibilidades ah entendi vou olhar assim é agora você vai multiplicar 1 vezes 5 5 vezes 4 20 acabou? acabou não agora a gente vai utilizar os números que podem começar óbvio com 6 né tem o algarismo 6 ali eu tenho aqui ó iniciar começar começar com 6 é óbvio que tem uma possibilidade que é o próprio 6 né o próprio 6 o que vier depois não interessa então restam 5 possibilidades ali tá que é o 1 2 3 4 ou 5 utilizei uma delas restam 4 possibilidades basta eu agora multiplicar e de novo 5 vezes 4 20 vezes 1 dá 20 então eu peguei eu não tenho mais como começar com nenhum outro num para ficar maior com 420 né que é o que ele quer agora basta eu pegar o 16 possibilidade de somar com 20 somar com 20 resposta aqui ó 56 possibilidades garbarito lindo e maravilhoso letra d de deixa o like deus abençoe deixa o comentário também deus abençoe amém beleza se gostou e compartilha se inscreva no canal ativo sininho para ver a novidade e deixa o like zinho aí tá ok simbora para a próxima questão próxima questão da aparecer a tela dele aí ó ajude o canal se puder aí ser generosa esse é nosso pix evandro f escritor arroba gm ponto com você pode tirar o print acesse o apoio é muito importante lembrando aí para quem tiver dúvida né que a chave pix é o meu e-mail esse e-mail aqui beleza você pode fazer qualquer doação que seu coração mandar que se puder né se puder também agradeço muito tá você deixando um like vai lá clicando no joinha clicando em inscrever-se e depois você puder também você pode ser membro do canal você mesmo que ela tem suas vantagens tá e é muito a quantia é bem exória eu sei que tem plano que você é que você vai que que tá é mesmo da metade uma passagem de ônibus no seu município você pode então ajudar beleza mas é obrigado não com seu coração mandar para participar com seu coração então agradeço muito a isso e ajudar beleza simbora para a próxima questão